Tem um cara aqui que, quando eu encontro, me dá fome. É que eu já estou condicionado de ver a rosto dele e o meu queijo Minas. É o ator Marcos Palmeira! Muito bem! Tem gente que quer viver a experiência doida por conta própria, né, Marquinho? Rapaz, a minha história é a seguinte. Eu tinha 18 anos, eu ainda estava no segundo grau, porque a minha vida acadêmica foi um pouco lenta e bem complexa, né? Eu nunca fui muito brilhante nos estudos, enfim. E aí, eu tinha passado um mês com o Chavante, quando eu tinha 16 anos, eu passei, morei dois meses com o Chavante. Na volta de lá, eu fui trabalhar no Museu do Índio, quis trabalhar com o Índio. Com 18 anos, descobriram índios remanescentes na Amazônia. Os índios Arara tinham acabado de ser descobertos e queriam que fizessem um registro desses índios. Eu trabalhava na parte de audiovisual com o João Domingos Lamônica, que foi o fotógrafo do Marechal Rondon, pelos Carlos Saldanha também, que fazia parte de cinema. Eu até no telefone, eu saldei, Marquinho, a gente tem uma viagem para fazer, cara, daqui a três dias, vamos lá para o Pará, para Altamira, São Índio, acabaram de descobrir uns índios doentes, nós vamos lá registrar isso e tal, vamos embora. Aí eu fiquei louco, aí fui com o Saldanha para lá, entramos num helicóptero do Exército, e aí eu cheguei no Pará, fomos para o quartel, entramos no dia seguinte, viajamos num helicópterozinho, entrei no helicóptero com os soldados, eram quatro soldados, eles iam montar umas barracas, de unidade de coia, era um negócio que era como se fosse uma coisa moderna de saúde, de prevenção para os índios, eles iam salvar aqueles índios doentes, e a gente ia registrar isso, eles iam ficar dois dias na aldeia e iam embora. Quando eu dei sinal dele, eu fiquei louco. Foi a primeira vez que, era a Frente de Atração Arara, era o Sidney Poçuelo, que era o indigenista na época, que estava na frente, fui eu e o Saldanha, eu fazendo o som, e o Saldanha fazendo as imagens. Os índios todos nus, assim, doentes, mas era uma comunidade, eu na mesma hora colhei com os índios, enfim, aí de repente só ouço, reunião, reunião, com o Sidney Poçuelo, reunião, com o Sidney Poçuelo. Quando fomos para a reunião, a primeira coisa da reunião, olha gente, vocês não são índios, vocês são brancos, não vão se misturar. Eu já estava com a sobrancelha cortada, eu tinha parado o corte da outra sobrancelha para ir para a reunião com ele. Quando vocês não são índios, Marco Palmeiro já está pelado, pintado de vermelho, falando, é o quê, gente? É o quê? O que é? Eu já estava nesse processo. Enfim, depois que o Sidney falou aquilo, eu já voltei, cortei o cabelo, tirei a roupa toda, fiquei nu, amarradão, andando no meio dos índios, peladão, com eles, curtindo, e está, de repente, pá, pá, mosquito, pra cacete, meu amigo, mosquito, tudo quanto é lado. Meu amigo, eu fiquei, parecia que eu estava com elefantismo, eu fiquei com as pernas enormes, a batata da perna, dessa grossura, meu, tudo, isso aqui enxou. É porque esses mosquitos aí são radioativos, é tudo vindo de Chernobyl, porque são os mosquitos muito barratezados da floresta, e o povo indígena já tem a coisa natural, eles pegam a gosminha da planta, passam no corpo, o mosquito vai embora, aí só sobra boi de piranha. É, poxa, era assim, eles faziam assim, ó, comia os mosquitos, cara, comia os mosquitos, e eu sofrendo pra caramba, enfim, aí botei a roupa, tinha que botar a roupa, botei uma roupa fechada até aqui, botei uma touca, botei a meia nas mãos, fiquei andando igual um alemão, pela aldeia, né, começou pelado, terminou com o de burca, né, só o oito. Enfim, aí comecei a usar essa roupa, o fotógrafo falou, cara, vamos ficar mais uns dias aqui, aí falou pro coronel, falou, coronel, a gente vai ficar pra melhorar as imagens, vamos fazer umas coisas mais bonitas, umas tomadas bonitas aqui, e ficamos 28 dias na aldeia, então fizemos imagens incríveis, aí eu tô reparando, que tem um macaco prévo, grandão amarrado no meio da aldeia, aí eu encostei no macaco prévo, o macaco colou em mim aqui, falei, pô, que legal, o macaco colado aqui comigo, pô, fazendo carinha aqui no macaco, pô, aí soltei o macaco, aí eu falei, gente, o macaco que tá preso ali, ninguém falava nada, falei, pô, aquele macaco que tá preso, vamos soltar aquele macaco, aquele macaco que tá preso, vamos soltar aquele macaco, bem coisa de branco que tá chegando, sempre vai dominar a área. Totalmente. Pela liberdade dos macacos prévo nas aldeias indígenas do Brasil. Aí ficou ok, ninguém falou nada, eu fui lá, soltei o macaco, aí o macaco já colou em mim, eu já fiquei todo feliz andando com o macaco pela aldeia, aquele macaco, eu me senti no Rio das Selvas, as fantasias todas, aquele macaco enrolava o rabo em mim, aí de repente comecei, o macaco começou a meter o dedo no meu avô, o macaco, para, tirava na mão do macaco, aí o macaco metia a mão, tudo que eu botava no bolso ele arrancava, tudo, sabonete, ia tomar banho, o macaco, cara, o macaco não me desgrudava, eu pegava esse macaco, uma hora eu falava, sai macaco, eu jogava o macaco lá na árvore, meu irmão, ele batia lá e voltava, e colava em mim, meu filho foi me dando um estresse, aí eu entendi, por que o macaco estava amarrado, porque o macaco tinha mania disso, então o cara deixa o macaco amarrado, o macaco é chato pra caceta, são as transições, na verdade, eu cheguei, eu cheguei achando que ia ficar nu, eu fiquei totalmente vestido, achei que ia me dar bem com o macaco, já me ferrei com o macaco, todo picado de mosquito, fomos fazer uma caminhada no mato, e tudo que eles viam que eu queria ajudar, então tudo que eles iam começar a me dar coisas, eu me sentindo super útil, caramba, que legal, porra, que legal, os índios estão, sou um índio também, estou junto com eles, fui carregando coisas, chegou uma hora que eu não conseguia mais andar, de tanta coisa que eu tinha pra carregar, era tudo uma saída, e eles estavam morrendo de rir, era o porta-treco deles, entendeu, ali eu entendi que muito do humor do brasileiro, vem dos índios, porque os índios são muito sacanas, eles são muito bem-humorados, e as pessoas não percebem isso, porque eles têm essa cara fechada, quando eles são sérios, mas são umas crianças de alma, estão o tempo inteiro se sacaneando, eu acho que eu fiz tudo que o cisne não queria, tudo que era como o protocolo, indigenista dizia, eu fiz o oposto, mas era uma coisa meio incontrolável, eu fui vivenciando, e foi entrando mesmo ali no âmago da coisa, naquele universo, na hora de ir embora, nesse grande teatro ali que a gente fazia, foi que eu me dei conta, falei, cara, eu quero ser ator profissional, eu já fazia teatro, eu falei, eu quero ser ator profissional, eu estou há 28 dias aqui representando com esses índios, vendo o teatro desses índios, e aí você decidiu ser ator por isso, que bonito isso, aí eu decidi ser ator, achando que ia fazer um papel de índio, que na época eu tinha um trabalho de porco, eu voltei realmente totalmente imbuído daquele universo, mas isso foi se perdendo no dia a dia, mas eu queria ter feito um trabalho naquela época como índio, sabe, de contar um pouco essa história, e nunca conseguia, e hoje nós estamos aí nesse momento, mas são várias vivências, né?